Música Majings, mais que uma marca, um estilo de vida Johannesburg, África do Sul, 1999 Nasce uma nova expressão artística pós-apartheid A Majings se inspira no look aventureiro do senhor Nelson Mandela E o seu anseio pelo fim da opressão racial em seu país A filosofia presente no símbolo dos três círculos interceptados Significa unidade em meio às diferenças Os estilistas Didier e Tchepo de Villiers Buscam oferecer um afro vintage style Aliando atitudes político-culturais ao conceito fashion Assim, a estética da Majings se aproxima bastante Do perfil consumidor jovem brasileiro Aquele com atitude e que quer dar sua contribuição para o mundo melhor A marca já está presente na França, Suíça, Espanha, Itália, Japão, Canadá e Vietnã O Brasil e principalmente o Rio de Janeiro Estão definitivamente inseridos no circuito da moda Por isso, não poderiam ficar de fora Majings é criatividade e qualidade Viva o novo estilo de vida Viva Majings A pesquisa da Majings A pesquisa da Júcia, Espanha, Itália, Japão, Canadá Bá, 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 Bá Música 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 Música